A paz de Jesus Cristo. Vamos orar. Hoje é sábado. Na entrada desta madrugada, vou orar com os irmãos, com as irmãs, com os ouvintes, com os inscritos que estão aí conosco para receber a oração. Então, na entrada desta madrugada, de sábado a domingo, recebi essa graça. Vamos orar. Vamos decidir orar nesta entrada, junto com os irmãos, nesta madrugada. Só para começar a oração, orar junto com os irmãos, nesses dez minutinhos, para prosseguir a madrugada orando ao Senhor, no secreto. Graças a Deus, né? Vamos orar e a oração faz parte da minha vida, né, irmão? Porque cada um ganha do Senhor uma graça, um dom, uma unção, alguma coisa. E o que eu ganhei primeiro do Senhor, o Senhor me chamou, né, depois do Senhor, da vida eterna, o Senhor me deu uma unção, uma graça de intercessão, né, que ali eu recebi do Senhor aquela graça, intercessão, através de um vaso do Senhor que me usou. O Senhor está me entregando aquela graça de orar, aquela irmã do círculo de oração. Estava orando de mão dada, era uma açaí e me entregou o recado. E o Senhor estava me dando uma graça, né, a mais, uma unção a mais para orar. Então, desde ali, nós temos orado uma graça para orar, né? Então, a palavra diz que cada um ganha uma graça, uma unção do Senhor. Muitos gostam de exalulia em facilidade na revelação, na visão, na palavra, na cura, no milagre, em pregar a palavra. Uma graça, né? Eu tenho esta graça na oração que o Senhor me deu, graças a Deus. Digo, oração é conversar com Deus, oração é falar com Deus e Deus falar contigo. Então, esta graça que o Senhor me deu, não será vão. Antes, vamos exercer e usar esta graça, né? Então, vamos orar, graças a Deus. Irmãos, creio que tu recebeu algo do Senhor, se não recebeu, vou receber. Nessa pequena entrada da madrugada, vamos orar. Orar junto com os irmãos, fecha os olhos, levantando as mãos para o alto, sem ira e sem contenda. Manda, Arábia, subdebrácia. Dizendo assim comigo, Espírito Santo, que revela o culto e não se engana. Revela a Pilar, Abimai, ao sede de Cobinep. É maravilha. Que revela a Palavra. É verdade. Que revela a Palavra e não se engana, é verdadeira. Que revela a cura, o milagre, a libertação. Que revela a profecia, que revela a visão. Que revela a cura, a libertação. Espírito Santo, que revela o culto e não se engana. Revela-te agora a oração. Que tu revela a oração, para que nós podemos orar bem, na verdade, em Espírito, pois tu conheces o mistério. O segredo conhece a direção. Espírito Santo, aquele que nos ensina, aquele que me ensina, aquele que me consola, aquele que é poderoso, vamos instruir. Ensinar no que devemos falar, para falar o que convém. Para falar, Senhor, e orar o bem, e falar o bem com Deus. Espírito Santo, que revela o culto e escondido. Revela que agora a oração. Sim, meu Deus, irmão. Neste lugar, nesta madrugada, levantando nossas mãos para o alto, Senhor. Sem ir e sem contenda, Senhor. Como diz a tua palavra, para buscar a tua face, a tua presença. Pai, Senhor, esconderijo do altíssimo, assono do impotente. Há um Deus que se oculta, mas se buscarmos de todo o coração acharamos. Deus, nos ajude, Espírito Santo, de achar Deus de todo o nosso coração. Só então o Senhor abrirá-se a porta e podemos entrar por ela. Ah, Senhor. Eu entro neste texto, meu nome escrito na vida e escreve meu nome no livro da vida. Para que a grandeza seja transformada, arrebatada, levada à altura ao teu encontro. Não esteja de cabeça baixa, envergonhada, mas de cabeça erguida. A tua graça não se há em vão na minha vida, Senhor. E calama surimitá. E eu peço desde agora, Senhor, ajude meus irmãos e minhas irmãs. Ensina a nós orar, Espírito Santo. Ensina a nós clamar, Espírito Santo. Espírito da verdade. Espírito Santo de sabedoria, de conhecimento. Espírito de Cristo que está conosco. Ensina a nós orar, ensina a nós orar, ensina a nós clamar, Senhor. Conforme o coração de Deus. Porque sabemos, se pedimos conforme Ele quer, certo que receberemos das Suas mãos. E calama yasumegebe. Que a unção venha sobre nós, Senhor. Que a graça venha sobre nós. Que a saúde venha sobre nós. Que o poder e a autoridade venha sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. As barreiras que caem pela terra. E calama yasumege. Que a derrota do adversário, Senhor. Aquele que luta contra nós, Senhor. Nas regiões fechais dos principados. Que luta, Senhor, contra nós, Senhor. Porque nós subimos com a Tua Palavra, nos declara. Nossa saúde não é contra a carne, não é contra o sangue. Mas é contra os Espíritos. Mas é contra os dominadores, meu Pai. Deste mundo, Senhor. Mas maior é aquele que está conosco. Que aquele que está no mundo. Que é Satanás. Satanás está no mundo, Senhor. Mas maior é aquele que foi nos dado. O seu Espírito Santo. Naia, sébia. Porque Jesus diz. Eu vou para o Pai. Mas vós enviarei da paz do Pai. A promessa do Espírito Santo. Quando ele estiver com vós. Nunca mais estamos sozinhos. Espírito da verdade nos instrui. Nos ensina. E calama gasuri miclama lamasté. E calamanda arápia. E calama si clama. E nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a vencer. Ajuda-nos a clamar. Ajuda-nos a buscar nesta madrugada. Dá-nos a fortaleza, Espírito Santo. Dá-nos a graça, Espírito Santo. Dê-nos sobre nós, Espírito Santo. As tuas maravilhas. As tuas palavras. Como revelações, meu Pai. Com a velocidade, um ruim, forte. A naia, a sebe e a cobia. Ensinando cada palavra. Cada tom, Senhor de vós. Para falar com Deus. Como Abraão orara a Deus. E Deus ouviu a sua intercessão. E resgatou a alóia, a sua família. Do meio da chama. Daquela condenação. Daquela cidade. Por causa do pecado. E calama surimiclama. Não é de qual forma, Senhor. Toda a terra está quase contaminada. O pecado tem crescido, Senhor. Mas há irmão nosso, Senhor. Há irmão, há família de Deus nosso, Senhor. No meio de cada cidade. Naia, a séia, a coube, a neve. Para que o Senhor livre. Para que o Senhor guarda. Para que o Senhor tire-se do meio dessa cidade, Senhor. Não deixa perecer junto, Senhor. E calama surimiclama. Porque nós queremos no rebatamento, Senhor. Nós queremos que vivemos, meu, para uma geração de rebatamento, Senhor. Meu Deus. Parece que o Senhor está muito perto. Parece que está muito perto, Senhor. A qualquer maneira. Parece que vai acontecer assim. Nosso Espírito. E calama surimiclama. E teja e fica com o teu Espírito. Que o tempo chegou. Na-ra-se-a-na-i. Que a hora chegou, Senhor. Que os últimos dias sobre a face da terra. Pois o amor se esfriou. A oração se esfriou, Senhor. O temor também. E o pecado superabundou. De uma forma sobrenatural. Com uma tecnologia também, Senhor. De um lado e para o outro. Como diz a tua palavra. Nos últimos rios santos. Os crentes desta terra responderão. Serão como os filhos e filhos amendo. Que estão no céu, Senhor. Os ímpios procederão. O Senhor e não nada entenderão. Mas os sábios, os crentes, compreenderão o fim dos tempos. E calama-si, calama-si. E calama-si, ririca-la-ma-si. E calama-si, ririca-la-ma-si. E calama-si, calama-na-ga-si. É verdade, é verdade. Oh, meu Deus e meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nos alevanta, Senhor. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Guarda o nosso lar. Guarda os nossos, Senhor. Deixa perecer. Salvando a sua alma. Dando descanso para a sua alma. A nossa vida. Salvando a nossa parentela, Senhor. Firmando os nossos pés cada dia mais no chão, Senhor. Ah, Senhor. Neste lugar, nessa vila, onde for, Senhor. Faz a tua obra, Senhor. Que as almas possam crer. Que as almas possam, meu Pai, ser salvas. Que as almas possam crer na tua palavra, Senhor. Senhor, ainda, meu Pai, que seja pouco. Resgata do meio deste fogo, meu Pai. Resgata do meio desta perdição, deste pecado. Ainda, meu Pai, que esteja em seu Sodoma e Gomorra. Sob a face da terra, Senhor, como já está. Ah, rime, cacica lá. O Senhor enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra, meu Pai. Para, Senhor, colher os teus. Para tirar os teus, Senhor, debaixo desse mau tempo. Debaixo, Senhor, Deus, desse fogo. Debaixo desta perdição, o Senhor tirará, Senhor. E todavia salvará. Ouve a nossa oração, Senhor. Salva a nossa parentela, Senhor. Salva, Senhor. A nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Esse é o último óptimo, os dias, Senhor. A palavra diz, Senhor, que muitos, Senhor, plantarão e colherão. Fazerão festa, meu Pai. Darão-se casamento e se casarão, Senhor. Venderão, Senhor. Plantarão e venderão, Senhor. Até que, Senhor, virá o fim. Como de repente, Senhor. E pegar de surpresa muitos. Ei, cala a amassura e me clama. Mas não a nós, Senhor, não a nós. Porque já não estamos mais na treva, mais na maravilha luz, Senhor. Aquele que revela o oculto e escondido está conosco, o Seu Espírito Santo. E tem falado nos últimos dias, o tempo de arrebatamento. O tempo, Senhor, de salvação. O tempo, Senhor, como que houve, meu Pai? Sobre a face da terra, quando diz a Tua palavra, todo o coração ser aprovado. Há aprovações sobre todo o homem, o coração do homem, Senhor, para provar o que há. Mas o Teu Santo, o Deus amado, Senhor, naqueles dias da aflição, da luta, guardarás, Senhor, como guarda na álgebra, Senhor. E aí, cala a amassura e me clama. O Senhor protegerá, Senhor, como protege, meu Pai, a sombra unipotente. Mas aqueles últimos dias, Senhor, aquele último dia, o Senhor mostrará, meu Pai, quem serve a Deus não serve, meu Pai. Quem é precioso, Senhor, para Ti. E aí, cala a amassura e me clama. E os crentes fizeram proeza naqueles últimos dias, Senhor, sobre a face da terra. E aí, cala a amassura e me clama. E aí, cala a amassura e me clama. Um tempo, a metade do tempo, Senhor. Então virá e não tardará mais. E aí, cala a amassura e me clama. Com esta metade do tempo, o Senhor tardará e não virá mais, Senhor. Meu Deus, misericórdia, Senhor. Meu Deus, compaixão, Deus poderoso. Cala a amassura e me clama. Salva as armas neste lugar, neste bairro, nesta terra. E aí, cala a amassura e nesta cidade. Elisa a Tua obra. Visita o nosso irmão ouvinte, nosso irmão, Senhor. É inscrito no canal, Senhor. Salva a Sua casa, salva a Sua família, meu Pai. Porque o tempo, Senhor, que está vindo a tempo de angústia e luta, Senhor. É tempo de atingição, Pai, sobre a face da terra. Meu Pai, meu Deus, por mais os salvos crentes, Senhor, entenderão, diz a palavra. Eles resplandecerão, anais, sépia, como o firme firmamento que há no céu as estrelas, Senhor. Eles brilharão-se entre as trevas como as estrelas, Senhor, brilho no céu escuro. Manda uma unção, Senhor, manda uma luz, Senhor, manda esplandecer, Senhor. Enche da Tua graça, enche do Teu Espírito, enche do Teu Espírito Santo, meu Deus. Enche da Tua unção, Senhor. Enche nesta madrugada e assim, nossa visita, Senhor. Visita, conhece o nome, o sobrenome, a nápia, a subredevácia. Enche, meu Pai, com salvação, Senhor, com milagre, com cura, com libertação, Senhor. Com revelação de vida do Teu Espírito Santo, enche o Teu povo. Enche este ouvinte. Eica, lama ga suri mi clama, é forte, Senhor. É forte, Jesus. Teu Espírito sobre nós é forte, enche do Teu Espírito Santo. Batiza com o Teu Espírito, Jesus. Eica, lama ga suri mi clama. Batiza com o Teu Espírito Santo. Enche do Teu Espírito Santo. Da graça, da força. Eica, lama ga suri mi clama. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Manifesta as promessas, meu Pai. Manifesta as promessas nesse tempo do fim, Senhor. Dá-lhe grandeza, Senhor, o Teu nome. Exalta o Teu nome, Senhor. Usa-nos com o Teu poder e autoridade, Senhor. Eica, lama ga suri mi clama para o Teu reino. O Teu reino se conheceu, o Teu nome se manifestado, Senhor Jesus. Opera, meu Deus eterno. Confirma a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, que Te agradecemos. Amém? E amém, Jesus. Receba a doce Pai, Jesus. A graça do Espírito Santo e Deus. Por aqui. Agora vamos entrar na madrugada, adorando e clamando em nome de Jesus Cristo, no particular, com Deus. Eica, lama ga. Busca o Senhor de todo o coração, só então acharás. Receba a doce Pai, Senhor Jesus. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Fique na paz, Jesus. Não esqueça de se inscrever nesse canal. Não esqueça de se inscrever nesse canal.